Vamos dar início ao nosso Conexão Policial, já está aqui conosco o Comandante do Setor Sul de Policiamento, Tenente Carlos Eduardo, Tenente Carlos Eduardo, bom dia, é um prazer recebê-lo mais uma vez. Bom dia, prazer em mim estar aqui sempre. Bom, Tenente, antes de entrarmos nas ocorrências de final de semana, vamos falar um pouco da Semana Nacional do Trânsito, que teve seu intercerramento agora no sabadão, não foi isso? E tivemos vários eventos de destaque, além das palestras, tivemos a entrega dos prêmios das redações, tivemos a caminhada para a paz e o simulado de bebida e direção. Então vamos começar falando da entrega dos prêmios das redações. Isso, foi feito um concurso nas escolas, onde as crianças fariam redações com o tema de bebida e direção, paz no trânsito, e várias crianças fizeram, né, e as melhores redações foram premiadas aí com bicicletas, né, as crianças levaram bicicletas, e essas bicicletas foram doadas por lojas e por patrocinadores aí da cidade mesmo. Algumas escolas não levaram lá no dia as crianças e tudo por problemas administrativos deles, mas essas bicicletas vão ser encaminhadas para essas escolas aí que tem lá o vencedor da redação que foi entregue. Quantas crianças foram premiadas? Olha, encheu lá o polio esportivo do Tigrão lá, né, várias escolas aí. Eu não lembro quantas crianças foram premiadas, mas se não me engano eram seis ou sete bicicletas, um negócio desse tipo, mais ou menos. Então tá aí. Então essa parte foi cumprida, missão cumprida com sucesso. Isso. Tivemos também o simulado de bebida e direção. Essa mistura não combina. Isso. Lembrando que isso aí foi uma iniciativa aqui de Itajubá, né, isso aí foi feito no começo do ano, foi feito também essa semana lá em Paraisópolis, e aqui também foi feito sexta-feira às 8h30, mais ou menos, lá no Sambódio, onde as pessoas que são voluntárias passam primeiro por uma pista com sinalização, com algumas coisas provocadas para ela ter atenção, depois ela faz o uso de bebida, passa no etilômetro, constata que ela está embriagada e novamente ela passa no percurso aí. E as pessoas que estão presentes lá veem que as pessoas não passam da mesma forma. Às vezes demora mais, ou às vezes passa correndo demais e comete algumas infrações. Isso aí é o objetivo, né, mostrar que a pessoa que ingeriu bebida e álcool, por mais que ela seja boa no volante, ela vai cometer algumas infrações ou vai colocar risco à vida de pessoas que estejam ali transitando a pé ou de outros veículos ali na via. Então vamos repetir para as pessoas entenderem como é que é simulado. Tem um simul, assim, um bar? Não, coloca-se, vamos dizer assim, eles montam uma pequena cidadezinha ali com umas ruazinhas para se transitar com o veículo, tem que fazer estacionamento, tem que fazer parada obrigatória, tem que dar sinal de pisca, de sinalização direita, esquerda. Tem várias regras para serem obedecidas dentro daquele percurso. A pessoa passa completamente sã, né, ela está sã, passa lá no percurso. Depois que ela passou, ela senta lá numa mesa lá, toma pinga, toma cerveja, toma o que tiver lá, espera um pouquinho de tempo, a pessoa vai passar no etilômetro para ver quanto que está dando com relação àquela aferição que o etilômetro faz. Depois disso, ela passa novamente na pista. Aí nessa segunda passada dá para constatar o que é o efeito do álcool com que alguém está dirigindo. Ele faz um bom percurso, né? É, lembrando que a todo instante do lado é um carro de autoescola que é utilizado e a todo instante o condutor está sendo acompanhado por um instrutor de autoescola do outro lado, né, que tem aqueles pedaços para controlar o carro para evitar algum acidente. Esse percurso é feito num carro de autoescola? Num carro de autoescola. Legal. Tudo sob controle? É, tudo sob controle. Menos o motorista, né? Se tem um instrutor do lado, se der algum problema, o instrutor interfere ali. Então ele toma uma, dá uma volta, depois faz o teste, né, Tião? Não, toma uma assim, né? Toma um monte, né? Não, mas já na primeira? É, ele passa uma vez estando são. Aí ele toma um monte de coisa lá, né? Cerveja, pinga, toma o que quiser lá. Faz o teste de etilômetro, né? Deu lá 0,70, 0,50, 0,80, 1, o que deu, aí passa a pessoa de novo. Esse percurso é marcado no cronômetro, é isso? É marcado, assim, um cronômetro com o tempo, né? E marcado também as penalidades que a pessoa comete, né? Lembrando que, por exemplo, a pessoa está passando, joga-se uma bola na frente do carro para simular uma criança entrando correndo, né? Tem umas plaquinhas lá sinalizando, ó, foi proibido virar direito e tal. Tem a baliza para a pessoa fazer. Tem várias ações ali naquele pequeno percurso que ela vai cometer algumas infrações quando ela estiver realmente embriagada porque ela não vai prestar atenção. Quantos voluntários apareceram, Tenente, mais ou menos? Lembrando que voluntário é assim, né? Voluntário é voluntário, né? Então, a gente não obriga ninguém. Foram alguns voluntários, né? Em Paraíso, eu posso citar que eu tive presente lá. Eu vi que foram quatro voluntários, né? Deu uma repercussão muito boa na cidade, que é a cidade pequena. Aqui, eu não acompanhei lá, né? Mas, para ter noção, deve ter sido uns quase dez. A cidade é maior e os voluntários vêem que é bebida, né? Então, vai querer, né? Então, foi um sucesso, né? As pessoas estiveram presente lá e me encontraram depois e falaram que foi muito bom e tudo mais. Isso é importante para as pessoas verem que tem as ações aí de cunho educativo que a gente tem feito aí. Muito legal. Aliás, essa ideia desse simulado está fazendo sucesso já em todo o Estado, né? O pessoal da Polícia Militar do Estado está pensando em implementar em outras cidades já. E tivemos também a caminhada para Paixo. Isso. A caminhada foi sábado pela manhã, encerrando, então, a Semana Nacional do Trânsito aqui na cidade. Contou com entre 100 e 150 pessoas, né? Com o apoio de Colégio Sucesso, com várias crianças lá que são alunas da escola. E foi bom. Foi excelente a passeata, né? O objetivo é justamente esse, mostrar que a população está conscientizando as crianças primeiramente, né? Que é o nosso futuro aí. Futuros motoristas, né? Sim. E mostrar para a sociedade que tem pessoas realmente buscando o bem maior, né? Que é a paz no trânsito. Legal. Então, está aí. Semana Nacional do Trânsito encerrada.